Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog aqui pro nosso canal. Oi, gente! Tô meio eufórica porque estava aqui na correria arrumando criança, me arrumando, né? Porque hoje tem uma festinha na escola do Wallace, tipo o dia da família, sabe? Uma festa pra família. Então vou levar as crianças lá um pouquinho pra comer uma comidinha diferente, uma coisinha diferente, pra brincar, né? E vou compartilhar com vocês um pouquinho do nosso dia. Amanhã, amigas, na verdade, segunda-feira foi aniversário da Manu, e amanhã vamos fazer uma surpresinha pra ela, né? Então vou compartilhar com tudo com vocês esse vídeo, espero muito que vocês gostem de acompanhar um pouquinho do meu sábado e amanhã também um pouquinho do meu domingo, tá bom? Se é novo, já aproveita pra escrever aqui embaixo se me acompanha, deixa o like lá que ajuda muito a notificação do vídeo e do nosso canal. E aí, sem muita falação, vocês estão ouvindo, né? Eu tô tocando música por aqui. Eu não posso gravar muito pra não dar direitos autorais, bora pro vídeo. Depois eu mostro meu look, look das crianças, tudo completinho pra vocês, tá? Já estamos na rua, amigas, e olha o look desse povo. Como diz a Manu Escadinha, o look do pequeno. Look básico mesmo, gente, porque tá frio, né? Não tem como nem... Tô casando pras bonitas, casando pras bonitas, tudo de calor. Arthur, tá aqui? Dá um aí, Arthur. Tá aqui também, gatinho arrumado. E a Manu, né, Manu? A minha pré-adolescente. Vem, criança, bora, bora pro ponto. Gente, eu ia de Uber, mas eu fui chamar Uber R$16,00 aqui e ali. Muito caro, tipo, é quatro ruas que o Uber vai andar. Vem, não dá pra ir andando por causa do Arthur. Aí eu vi no mapa que o ônibus tá perto, sabe? Oxi, eu vou tudo cheio, menino. Ah, não é, eu ia falar lá o nosso ônibus. Mas pelo que eu vi no horário, e também o ponto cheio, ó, deve tá pra subir um varginho. E é isso, bora levar essa criançada pra comer um pouco, pra pular um pouco no pula-pula. E bora na escola do Wallace, não é, Wallace? Sim? Já chegamos, migas, aqui na escola do Wallace, ó. Ui! Ai, conseguimos, gente, viemos de ônibus mesmo. Mas tava lotado, né, pra variar. Mas deu certo, chegamos. Muito frio, hein, tá doido. Dá oi, Pi! Ai! Não, não é, Wallace? Tá doido. Não, não é, Wallace? Aproveitar que tá silêncio Dá pra falar com vocês Agora manda o que eu tô comendo O pastel Oala Na batata Oala tá, gente Comprei, ó Dois pastéis e batata Dá pra vocês verem a batata, ó Esse pastel é da Manu Só que a Manu foi comprar refri Esperar ela voltar E é isso, gente O pessoal tá por aqui, ó Tá vazio agora Porque tá anunciando o príncipe e a princesa Aí muitos pais compraram Eu nem comprei Aqui vem eu compro E... Tô aqui sentadinha agora Chegou, gente Com os refri, ó Comece pra cá, Manu Pra não cair aí na ponta Eita, e cheiro, hein Meu Deus Agora sente aqui, ó E pega o seu passar pra comer Fim de festa por aqui, migas Ai, eu tô chateada Porque eu ia comprar Moçada no amor pro Jefferson Quando eu fui ver Tinha acabado Vocês acreditam? Ai, eu queria tanto Mas enfim É isso, né Até a Manu queria muito Mas a gente Teu filho não lembrou Quando a gente foi lembrar Tinha acabado Tô indo pra casa, ó Manu já chegou no ponto Agora bora esperar o ônibus Tá esfriando também, sabe? Mas na hora de ir pra casa Bom dia, amigas Dia seguinte por aqui Hoje eu não voltei mais com vocês Foi uma correria Tive um compromisso na igreja Aí, enfim Não consegui voltar com vocês Mas hoje, domingo de manhã Estou aqui no mercado Acabei de chegar no mercado Tô com a Manu, gente Ela veio comigo Ela não tinha que ter vindo Porque eu tenho que comprar vela pra ela Mas ela veio comigo Então eu vou inventar alguma desculpa aqui Pra eu comprar vela, sabe? Pra ela Que ela vai acreditar Tô aqui com o Bebe Wallace, ó Que machucou a boca ontem, gente Ó Ô Deus Ele queimou a boca dele Vocês acreditam? Eu fiz aqueles biscoitinhos E eu esquentei Porque eu tenho mania de comer quente Esquentei o meu Não esquentei o dele E ele foi pegar o meu Ele colocou na boca Queimou aqui, ó Mas enfim, é isso, tá? Eu vou comprar pão Pra gente tomar café Comprar umas coisinhas E vou terminar de compartilhar com vocês, né? Porque no meu fim de semana Compartilhando no meu domingo E quando eu chegar em casa Depois eu vou mostrar pra vocês O Kit Fest que a gente comendou pra Manu Que o Jefferson buscou ontem Então é isso, bora Comprei, migas, ó As coisinhas Manu aqui Eu esqueci de cartão Lá veio me encontrar aqui na rua Correndo A bruta toda descabelada, assim, ó Mas bora Vem, vem pela calceta Pra casa tomar um café Comprei as coisinhas Pra fazer uma lasanha pra gente, né? De almoço Né, Manu? Bora? Bora? E é isso, bora, gente O pessoal tá tudo já preparando almoço Que eu tô sentindo já o cheirinho A gente ainda vai pro café A gente não consegue pular o café pro almoço Cara, é incrível Já estamos em casa, meus amores E, ó Essas coisinhas que eu comprei lá O leite assim Um alface Manga Que deu vontade de comer Uma manguinha, né? Geladinha As velas Que eu comentei com vocês, ó Inventou uma desculpa pra ela E trouxe as velas Compramos mortandela Pra tomar café Presunto e queijo Pra fazer a lasanha Só que eu tô achando Pouco queijo, ó Enfim E pão, tá? Aí bora tomar café Minha mãe vai vir aqui Pra gente tomar um cafezinho Tomar um cafezinho Depois eu vou dar uma ajeitada Aqui nas coisas Né, Wallace? Já tomamos café, meus amores, ó E, ó Porque eu tô em pé com o meu domingo Minha mãe sempre vem tomar café Aqui em casa Minha mãe A gente fica, ó E o dia passa Quando a gente vai ver Já tá mais que na hora do almoço A gente vai levantar Pra fazer as coisas Tamo aqui Fofocando um pouquinho Minha mãe Botando assunto em dia Com preguiça E com preguiça Minha mãe As coisas daqui do café Ainda mais A gente já tomou café Já tem um tempo já Eu tava aqui falando Com a minha amiga Porque a mãe da minha amiga Faz uma lasanha tão gostosa E tão molinha Meu Hum Você pode falar Que você aprontou Pode ir pra casa Que você aprontou Aprontou Mas a gente não vou nem falar Pra vocês o que ela fez Ela aprontou uma coisa Muito feia Misericórdia Mas enfim Eu tava falando com a minha amiga Aqui, né Aí a minha amiga Faz uma lasanha muito gostosa E a minha mãe Ela tinha achado Que ela colocava leite Na lasanha Só que ela falou Que não Que ela pré-cozinha Mesmo a massa Então eu vou fazer isso Eu vou levantar agora Vou lavar uma louça E vou Minha mãe vai fazer O molho da carne moída E eu vou lavar aqui a louça Porque a gente ia montar A lasanha Pra colocar pra assar, né Lasanha não precisa de muita coisa Lasanha Uma saladinha Um arrozinho Tá perfeito E vou compartilhar com vocês aí O nosso almoço E depois, né Aqui no que eu comentei com vocês Tava por cá, meus amores Dando uma organizada na casa E ainda tem coisa pra fazer, né Tirei aqui a Aquela capa do sofá Que eu tava usando Vou deixar meu sofá assim mesmo Tô na expectativa aí Do negócio de limpar o sofá chegar Eu acho que vai chegar Ou amanhã Ou terça Aí eu vou dar uma limpadinha, tá Aí dei uma limpada aqui também Falta só mesmo o chão Peguei até os tapetes Aí eu vou só dar uma Barrilha e uma passada de pano No chão Só que antes disso Eu já vou logo montar Essa lasanha, né Porque como eu vou ter que Dar uma Pré-cozinhada na massa Aí vai um tempo Então eu já vou montar Depois eu já deixo montar Depois a gente coloca pra assar Porque aí vai uns 40 minutos assando Aí amanhã aqui Ela terminou O molho da carne moída Aqui tá o presunto e o queijo Ali a massa, né Que eu já tinha E a forma que a gente vai usar Eu passei um pano aqui em tudo Nos armários Só não mostrei pra vocês Porque é aquela limpeza básica Não é faxina, sabe Só uma limpezinha mesmo Limpei fogão, ave louça E é isso Agora eu coloquei uma aguinha aqui, ó Dessa forma minha Porque eu acho que dá pra cozinhar Mais massa ao mesmo tempo E vou começar A cozinhar, né Pra cozinhar a massa Por isso que eu pré-cozinhar todas Aí eu começo a montagem da lasanha Saúde 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui, pra cá também. E é isso, migas. Casa limpinha, cheirosa. Pra começar a semana e amanhã com tudo ok. E eu acabei de tirar. Vou tá cuspando na mão. A lasanha do forno. Ficou assim, ó. Eu tô esperando inspirar só um pouquinho. Pra eu colocar na mesa, né? Um negocinho esse que a gente põe em cima. E a saladinha também já tá pronta. Eu vou agora colocar o rosto pra esquentar. Aí vou montar a mesinha pra gente almoçar. Pronto, migas. A lasanha pronta, né? Já mostrei pra vocês. Deu uma esfriadinha que eu coloquei aqui na mesa. Arrozinho, salada. Saladinha de alface, tomate e pepino. Falta só temperar a saladinha e a gente já vai comer por aqui. Ó, as crianças. Minha mãe, dá um oi, mãe. Oi, pessoal. Oi. É isso. Bora comer, que tá emburrado, gente. Que eu briguei com ele. Enfim, bora comer por aqui, ó. Quero cortar pra ver como é que é essa lasanha por dentro. Vamos ver. Olha como ficou por dentro, gente. Ó. Bem calduda. Seca não tá. Isso eu tenho certeza, ó. Certeza. Ó. Vou colocar um pouquinho de arroz aqui. Eu vou dar pros meninos. Eles estão na mesa, né? Pra não derrubar o molho. Porque esse molho aqui é bem suado pra cair, né, mãe? Tem uma coisa que mancha a roupa e que cai. Molho. Molho. Ainda mais quando é pra molho assim, ó. Ah, tem que temperar a salada, né? Colocar um pouquinho de óleo, vinagre e sal e aquele sazãozinho gostoso. Bora comer, miga. Já tá faltando um pedaço aqui que eu tô dando com as crianças. E aí, mãe? Qual a sua nota? Dez. E você, Malu? Dez. Vinte. Vinte? Eu não tenho. E a sua? Eu tenho. E a sua? Vinte. Vinte? Vinte? Gente, tá boa, hein? Tô gostosa, né, mãe? Tô bem. Desmanchando na boca. Diferente das outras que eu fiz. Muito bom. E é isso, né? Se não ficar aí acompanhando a gente. E fica de vontade, né? Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu fiz simples assim mesmo. Cabelo, vestidinho. E agora vamos começar. Eu vou começar a ajeitar as coisas aqui. Pra bater o parabéns da Manu, né? Que é a surpresa. Eu vou mostrar pra vocês aqui as coisas. Acabei de colocar um óleo no fogo. Porque eu vou fritar o salgado. Acho que eu expliquei pra vocês. Ou não. Não sei. Que o salgado era pra vir frito. Mas como ia ficar de um dia pro outro. A mulher disse que ia murchar, né? E não ia ficar legal. Aí eu vou fritar o salgado agora. Minha mãe tá lá com as crianças na casa dela. E a Manu, enquanto isso eu vou organizando por aqui as coisas. Não mostrei pra vocês nada, né? Mas eu vou mostrar pra vocês tudo agora. Aí, meus amores. Minha mãe encomendou um kit festa. Simples. Só pra bater um bolinho mesmo, sabe? Que é um quilo de bolo. É sabor. A gente pegou um mousse de morango. Porque é o que a Manu gosta, né? Aí vem 50 docinhos. Não vou mentir pra vocês. Que tem uns 4, 5 docinhos. Tá faltando aqui. Que os meninos acabaram pegando pra experimentar, né? E eu deixei. Aí vem 50 no total. Brigadeiro e beijinho. Acho que é 50. Acho que é 50. É 40. E vem... É salgado. Só que eu tava olhando aqui. Não sei se é um centro ou se é 50. Tá? Mas aí vem salgado. Isso aqui era pra ter vindo frito, né? Mas como eu expliquei pra vocês. O bolo, eu vou mostrar pra vocês já já, tá? Primeiro eu vou fritar os salgados. Aí depois, quando tiver fritinho, eu já coloco o bolo aqui. Que tem que colocar o topo por em cima, né? O topo do bolo, inclusive. Tá aqui, ó. O topo de bolo. Vem? Aí eu já coloco vocês e mostro. Tô aqui, meus amores, fritando. Vocês nem sabem o que aconteceu. Fui ventaja de fritar naquela panela. Eu tava fritando errado. Começou a desfazer todos os bolinhos. Ficou uma coisa, ó. Sujei meu fogão. Mas agora parece que tá dando certo, ó. Esses daqui saíram inteiros. Esse aqui que saiu meio feinho. Mas enfim. Enquanto eu vou fritando, eu vou montar na mesa, tá? Eu vou tirar o bolo agora. Vou colocar na mesa. Colocar os docinhos. E bora me acompanhar aí fazendo isso, tá? Enquanto eu vou fritando esses salgados aqui que vai demorar, né? Essa panelinha pequena. Peguei aqui, meus amores, o bolo. Coloquei aqui na mesa, ó. Ficou bonitinho, né? Simples, mas bonito. Mas parecido com os que eu faço, né? Olha só. Aqui foi apenas um errinho aqui, né? Da geladeira, quando eu fui guardar. Ó. Bolinho. Aqui tá o topo. Eu vou colocar. Peguei esses copinhos aqui. Aqui tá os docinhos. Eu vou colocar aqui na mesa. Vou puxar a mesa um pouquinho. que eu vou ajeitar aqui na mesa as coisas, tá? Não é você não que vai puxar, meu Deus. Não é você não, meu Deus. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a mamãe. Eu estou com o papai. Papai não, papai não. Papai não. Papai sim. Papai não. Papai sim. Papai não, papai não, papai não, papai não. Papai não, papai não, papai não, papai não. Papai não, papai não. Papai não, papai não, achei que eu não vou Se inscreva no canal. Finalizei por aqui, meus amores, tanto a mesa, né, tanto a fritura aqui dos bolinhos, dos salgados, ó. Alguns estouraram, outros não. Ó, coloquei nesse negocinho rosa, como o tema é do bolo, né, da Barbie, aí eu coloquei nesse negocinho. Não tem um copo rosa, porque eu não tenho filha e mulher, né, então só tem um azul, verde, preto, amarelo. Aí peguei os pretinhos, coloquei aqui os brigadeiros, os beijinhos também assim. E é isso, gente, eu achei que ficou lindo. O que vocês acharam? Faltou só um balão metalizado, sabe, tipo 10. Ai, vou pegar as velas, mas tá bom. É simples. Oi. Ah, é segredo. É segredo, porque você queria contar o segredo, né? Ele foi lá, Manuela, Manuela, parabéns. Ai, ai, viu? E é isso aí, todos os refrigerantes que estão ali. Eu ia até colocar aqui, mas ia ficar muita informação. Vou deixar assim mesmo. Agora eu vou chamar ela, chamar minha mãe, né? Minha mãe já veio aqui umas duas vezes. Agora eu vou chamar a Manu pra gente bater o parabéns. Pegar a vela que eu tava esquecendo. Ó, Manu. Queria pegar a parte certa, mas odeio. Tô vendo. E aí, Manu? Olha a cara dela. É o quê, Pi? Parabéns, fala pra ela. De quem é o parabéns? De quem é? De quem é o parabéns? De quem é? De quem é? De quem? Ela é a Manuela? Hora do parabéns, gente. Coloquei as velhinhas aqui. Fica alguém lá perto da lâmpada pra apagar? Fala lá perto da lâmpada pra apagar. Tute, para a perna lâmpada pra apagar. Entender aqui. Tá bom assim, tá bom assim, tá bom assim. Tá bom, Pi? Obrigada. Vai. Pode deixar essa aqui, Manu. Se eu conseguir. Estranho que eu mando até aqui. E... Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra Manu, nada. Tudo. É, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. É vitória, é vitória, é vitória, é vitória, é vitória. Em nome de Jesus, Manu, Manu, Manu. Agora vai, Parabéns. Só pra mim. Dá mais a like que eu abro. Parabéns pra você, Manu. Parabéns pra você. Aqui, o Jato. E no bolo, meu. Ih, foi com o Damaninho que sobrou na bola, hein? Teve chance de se defender. Já era, Manu, só uma vez. Então é isso que dá. Bora cortar o bolo, gente. Vê esse bolo por dentro. E... Vem pra quem vai ser o primeiro pedaço. Só vai ter o primeiro pedaço, ó. Só um pedaço. Então pensa bem, Manu. Qual vai ser o primeiro pedaço? Já pensa bem de quem vai ser o primeiro pedaço. Mamãe! 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 Oh, bonita, Matinha! Mamãe! Mamãe! Né? Mamãe! Vamos ver de quem vai ser. Dá o quê, Márcia? Dá o que? Quem vai botar meu? É você que escolhe não, é tio ou nu? É de quem, meu? Seu? Não é você que escolhe não, cabeletão É do Gesso, Gabriela, Manu, da Carla Vai, Manu, vai ser de quem esse pedaço? Você escolhe quem você quiser, tá? Não, você vai ser do Gabriela não De quem você quiser, vai Não sei se dá forçada, Manu Vai Pera, pera que a inventaria antes tá aí em dúvida E aí, Manu, de quem vai ser? Tá louco pra mim, tá? Tá em dúvida? Não quero escolher? Vai, Manu Vai, Manu, de quem? Aí O Gêbe, que é o primeiro que não comprou Olha lá, meu irmão Olha lá, meu irmão Trabalhador, gente Pessoal tá por aqui comendo Ó o pessoal comendo aí, ó Bolo por dentro, gente O bolo é bonito, viu? Ó Mousse de morango que é o que a Manu mais gosta, né, Manu? Manu tá com o pratinho dela ali Aproveita que o meu irmão hoje tá à vontade O meu irmão aí, trabalhador Tá, tá, trabalhador Tá, tá, trabalhador Você é o primeiro que se arra a metade pra mim Quer mais refri? Diz que a mamãe coloca, Tute, calma Aqui eu quero tudo que só que ela tem com você, hein Aqui eu vou ver a metade Eita E aí, mãe, gostou do bolo? Gostou, tí Tava bom, hein? Tava aprovado Tava bom, Gesso? Tava gostoso, né? Tava bom demais Comeu, chega ali, repetiu, né? Você vai chupar a vela, Arthur? Tá, chupando o cojeto Chantilinho Meus amores, dia seguinte por aqui Eu tô passando só pra finalizar esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar nosso fim de semana, né? É um vlog um pouco diferente Saindo É aniversário da Manu também Que a gente comemorou É isso Se você gostou, deixa o like Se você for novo por aqui Como eu disse no começo do vídeo Já aproveita pra se inscrever no canal, tá bom? Muito obrigada pela presença Beijo pra vocês e tchau Tchau Tchau